Os 5 piores carros para trabalhar no Uber, segundo a opinião do Leo Zitter do canal Top Speed. Bem-vindo de volta! E aí, Marlon, mais uma vez, mais um vídeo aí junto. Beleza! Se você não conhece o canal Top Speed, vai aqui na descrição ou no primeiro comentário aqui embaixo nesse vídeo, você vai ver aí o link do canal do Top Speed, corre lá e assina lá para você entender melhor sobre carros. Para conhecer, né, um canal que mostra detalhadamente o carro, direção, economia, como que é por dentro, todos os detalhes. Todos os detalhes de todos os carros, está tudo lá no canal do Top Speed. E se você não viu o vídeo passado, vou deixar um linkzinho aqui em cima no card, para você ver os 5 melhores carros também aí para trabalhar no Uber, na opinião do Leo Zitter. Vamos para a lista dos piores, então? Pô, então vamos falar de novo, né, é minha visão, eu nunca trabalhei de Uber, então às vezes vai divergir aí com o que o pessoal trabalha, acha, mas é porque eu estou olhando a parte do passageiro e também de como que deve ser trabalhar com Uber, se eu trabalhasse com Uber, então assim. Os piores carros, eu selecionei hatch, né, por quê? Porque é... Não gosta de hatch, né? Não, não, na verdade eu adoro hatch, Mas é porque, assim, na minha visão, acho que um sedã para um carro para carregar a pessoa e mala é muito melhor que um hatch, então já selecionei o hatch como as piores opções. Mas a gente sabe que às vezes o cara só tem dinheiro para comprar um hatch e vai lá mesmo, né. Aí ok. Mas assim, na minha lista, o quinto lugar, O quinto lugar, ó, o quinto lugar, eu acho que vai doer para o pessoal aí que é muito fã desse carro. É mesmo? Volkswagen Gol. E o Gol tem nome, né, um carro que... Tem muitos fãs, né? Tem muitos fãs. É um carro, uma tradição, né? É, mas assim, por que coloquei o Gol? Porque assim, galera, o Gol, lembrando que são carros novos que eu selecionei, tá, pra ficar mais fácil de fazer a lista. Mas assim, o Gol, ele é um carro que... Acho que ele é um dos mais defasados dos hatch compactos. Tanto de visual, de tecnologia, de tudo. É, então não tem nenhuma inovação, assim, não tem nada de mais. É aquele mais do mesmo, sabe? Que, ah, ele tem nome e vamos continuar vendendo ali. Não tem nada, tipo, tem tanto carro novo aí que traz coisa nova que o Gol, ele tá atrasado já. Entendi. Acho que o Gol, ele tá no quinto lugar aí. Mas também, assim, a gente sabe que é uma mecânica mais simples e tal. E é fácil, às vezes, pra fazer manutenção e tal. Então tem esse lado também. É o Fusca do tempo moderno. É, mais ou menos isso. Aí no quarto lugar, pessoal. No quarto lugar. Coloquei o Onix Joy. Ai, 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 ai. Rapaz, tem um monte de Onix no Uber. Não, o Onix, ele é o carro mais vendido do Brasil, né? Então, assim, você vai achar, nossa, não faz sentido o que ele tá falando. Mas por quê? Primeiro porque o Onix, ele é um carro que zerou no crash test. Então, assim... Ah, os testes de segurança, ele não foi bem, né? Exato. A gente sabe que tem outros carros que também não são nada seguros, mas o Onix, ele é um dos que foi zerado. Zerado no sentido de... No sentido de reprovado. Reprovado mesmo, né? E também ele... Acho que falta um pouco de avanço, né? De modernidade no Onix, que ele já tá cansado. Quando ele lançou em 2012, ainda era um carro bacana, ele veio com novidades e tal. Mas hoje em dia, ele já é um carro cansado. E o Joy é a versão anterior, não é com facelift. Entendi. A vantagem é que ele tá mais barato. Acho que a partir de 40 e poucos mil, você consegue um Onix Joy. Mas, esse lado que eu falei, é a minha visão, assim, de um carro. Vamos lá. Terceiro colocado. Em terceiro lugar, eu coloquei o Renault Kwid. Kwid, novinho! É um carro novo, velho. O SUV compacto lá, que eles falam e tal. É, nossa, tá falando assim, mas assim, o Kwid, ele é um carro pequeno. Eu acho que o passageiro atrás, ele vai ficar desconfortável. Não tem nada de SUV ali, eles só levantaram o carro, mas não tem nada de SUV. É um carro bem pequeno mesmo, né? É, bem pequeno. A vantagem é que ele é um dos carros mais baratos que a gente tem aí no mercado. Acho que 30 mil, né? Comprou um já. É, 30 mil. A direção pro valor dele, eu acho que é até razoável, né? Sim. E, assim, eu já vi muita reclamação de muito corte de custo no carro. Faz sentido porque é um carro barato, né? Tem que tirar alguma coisa, mas, no final, não é tão legal isso. Já vi algumas reclamações de negócio de entrar água no farol, ou não sei o que, sujeira, eu já vi vários detalhezinhos desses. Mas, assim, eu coloquei na lista. E, galera, assim, não fiquem bravos, não fiquem achando que eu tô falando que os carros são ruins. Então, essas seriam as cinco piores opções de compra hoje. É, exatamente. Isso porque eu coloquei ele nessa encrenca, né? É, ele me colocou nessa encrenca, ainda fiz aqui. E aí, a segunda opção? Então, a segunda opção, eu coloquei o Cherry Seller. Ai, ai, ai. Coloquei o Cherry Seller porque você mesmo me disse que tem vários Ubers que utilizam, né? Tem alguns Ubers, sim, que tem o Seller. Aqui em São Paulo, tem. O Seller, eu já vi muito problema, reclamação de problema, que o cara que vai usar muito o carro pode acabar tendo problema e se ferrar depois em manutenção e tudo mais, né? Gastar uma grana. Inclusive, um conhecido meu, do Top Speed, que tinha um, se não me engano, ele conseguiu entortar a chave de roda pra tirar. A chave de roda? Nossa, pra tirar o pneu? É. Eita. Tem ideia, a chave entortou. Então, assim, complicado, né? Então, assim, a minha ressalva foi mais por esse lado de manutenção e tal. De venda também, às vezes o cara depois vai casar com o carro, como dizem, né? É, sim. Então, assim, eu acabei colocando o Seller por conta disso também. Entendi. E o primeirão? Então, o primeiro... O pior carro pra trabalhar. Será que é o pior carro? Coloquei o Mobi. Fiat Mobi? Fiat Mobi. Assim, é engraçado. Eu já vi alguns Mobi no Uber. Já vi alguns. Então, o Mobi, ele é um carro que ele é econômico, sim. A direção dele, até que é razoável e aceitável. Só que ele também é um, eu acho que é um carro muito pequeno. Um carro muito simples, muito pequeno. Talvez pra colocar mala e passageiro vai ser um empolgado. A questão é mais tamanho do carro. Mais tamanho mesmo. É, porque até em economia o Mobi, ele vai bem, né? São os motor Flyer Firefly, mas é bem pequenininho. Então, acho que o que mais pegou pra selecionar ele foi basicamente o tamanho dele. Entendi. Perfeito. Essa foi a lista dos 5 piores carros pra trabalhar no Uber, segundo o Leo Zitor do canal Top Speed. Espero que vocês tenham gostado. Pra saber mais, assina lá o canal Top Speed. E obrigado, Leo Zitor. Valeu, galera. Comenta aí o que vocês acharam, o que você concordou, o que você não concordou, que eu também quero saber. Deixa aqui nos comentários se você acha que... Aliás, no primeiro vídeo a gente fez menções honrosas pra carros bons. Verdade, verdade. Tem menções honrosas pra carros, pros piores carros também? Então, assim, de piores carros eu não vou falar que tem menções honrosas, mas... Existem alguns hatchbacks que eu acho que são boas opções, né? Entendi. Não é nem questão de piores, assim, mas é que, assim, hatchback, você fala, ah, é um carro pequeno, né? Então já não vai ser muito legal pro trabalho de uso. Mas eu acho que tem outros, por mais que seja pequeno, tem outras vantagens que pode compensar, né? Uma menção meio diferenciada essa. Entendi. Por exemplo, o Up TSI eu acho que é um carro que seria, talvez, interessante. Por quê? Porque ele é quase o tamanho de um Mobi, é pequenininho, só que ele é um carro extremamente econômico. Então, assim, talvez... Muito econômico. É. Talvez o motorista, ele consiga uma vantagem com relação a isso, né? Economia. Economia do bolso ali. É, exatamente. Entendi. Mas ele é pequenininho quase tanto quanto o Mobi. Exatamente, pequenininho, então ele pode sofrer esse mesmo problema do Mobi, né? Do tamanho. Ah, eu acho que o Sandero também seria uma opção aceitável, né? Mas se você tem o Logan, seria melhor você ir pro Logan, né? Entendi. Que é o mesmo carro, só que sedã, então... Perfeito. Logicamente, melhor você ir pro sedã. A menos que você... Tem bastante Sandero no Uber também. É, então, tem bastante Sandero no Uber. Mas se você puder... Mas e por que você acha mais pelo tamanho também? Não, 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 na verdade o Sandero só tô falando que eu acho que ele deveria entrar como uma boa opção, só que como ele é hatch, talvez ele não entraria naquela nossa lista dos melhores, então assim, não tô falando que ele é ruim. É uma outra menção de um carro que talvez entrasse como uma compra pro... Perfeito. Eu acho que é basicamente esse, não tem mais nenhum assim... Acho que é isso. Gostou, não gostou? Concorda com a lista? Não concorda? Deixa aqui nos comentários. É, dá like, dá deslike se não gostou também. E obrigado mais uma vez, meu Victor. Valeu. E vejo você no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. E aí, 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 tchau.